Se há assuntos que me apaixonam é a saúde e a seguir é o ovo, que está aqui. E porquê que eu falo do ovo? Olha, gosto muito de ovos. A minha infância tinha uma grande ligação ao ovo. Os meus pais, como a avó que eu tinha, eu escrevi isso no meu livro Ovo com Ternura. E descreve precisamente o ovo na minha infância, descreve a história da oveira que é a casa do quinto lado do meu avô, comprar ovos. E eu chamo aos trabalhadores de Ferreira do Zezo dos Ovos, que são os nossos queridos ovários. Eu tenho um respeito muito grande, tenho um carinho muito especial pelas empresas do ovo. As duas principais estão aqui representadas, a Zezo e o Uniovo. E como tal, sendo Ferreira do Zezo a capital do ovo, teremos que manter esta atitude forte, temos que manter Ferreira do Zezo como capital do ovo, bem viva no Conselho. E isto é de extrema importância. Não poderei deixar de falar no ovo como candidato à Câmara de Ferreira do Zezo, no sentido de promover cada vez mais o ovo. Entre tanta coisa que se tem feito no Conselho, e é de louvar sobre o ovo, e como capital do ovo, que está consagrado, há duas partes que eu considero muito importantes sobre o ovo, e que irei trabalhar nesse sentido, criarmos a Feira Nacional do Ovo, a Ferreira dos Zezos, anualmente. Como sabem, há feiras de diversos produtos no país, desde a Feira da Agricultura em Santarém, em outras feiras, a Feira do Mar, a Festa do Mar, Pensa, desculpa, etc. Nós aqui, comigo, iremos criar, em colaboração com os empresários e com os alveiros, iremos criar a Feira Nacional do Ovo. Vou dar apoio à Festa do Ovo, também é importante, no outro espírito, mas mantém sempre o ovo vivo connosco. Não tenho mais a dizer, isto é o mais importante, é o meu carinho que tenho pelo ovo, por isso eu escrevi um livro, e vamos trabalhar todos, para que Ferreira dos Zezos engrandeça cada vez mais, seja a grande capital do ovo no nosso país.